Olá! O vídeo de hoje é sobre recidiva após a cirurgia de CAF, aquela cirurgia que trata as lesões precursoras de câncer de colo de útero. E eu vou falar sobre alguns pontos na live de hoje. Vou responder as dúvidas. Quem faz CAF está curada? O que acontece depois da CAF? Como fica o útero depois de uma CAF? Quantas vezes pode fazer a conização? Como é feito o acompanhamento após a cirurgia? E se a pesquisa do HPV, o HPV fica negativo após a cirurgia de CAF? Sou a doutora Maria Emília e atendo na cidade de São José dos Campos presencial e atendo online também. Então vamos lá, vamos começar. Então, primeira dúvida que eu vou responder é quem fez a CAF está curada? Então eu vou falar, explicando o que é a cirurgia de CAF e qual que é o objetivo dela. Então, a cirurgia do CAF é uma cirurgia que a gente vai tirar um pedacinho do colo do útero que está com a lesão. Também é chamado de EZT, exérise de zona de transformação anormal. Também é chamado de LIPE e também pode ser chamado de conização. A conização e a CAF são cirurgias diferentes, porém muitas vezes elas são utilizadas como sinônimas. A CAF é uma cirurgia que a gente vai passar uma alça no colo do útero para retirar a lesão. Já a conização, a gente faz a retirada da lesão com um bisturi. A diferença de uma para a outra é que a quantidade de tecido retirado na CAF acaba sendo menor do que a quantidade de tecido retirado na conização. E por isso, no caso da CAF, tem um risco menor de trabalho de parto prematuro numa gestação futura do que numa conização e tem um risco menor de sangramento. Por isso que, atualmente, a cirurgia de CAF tem substituído a conização clássica que era com o bisturi. E o objetivo é retirar a lesão que está ali, que ela é indicada para o tratamento das NICs, então das neoplasias intrepiteliais do colo do útero, NICs grau 2 e grau 3. A gente tem 3 graus. A gente tem o grau 1, grau 2 e grau 3 e depois é o câncer de colo de útero. A gente indica essa cirurgia no caso de grau 2 e grau 3 ou no caso de uma lesão grau 1 que a gente não consiga enxergar os limites. Ela esteja indo para dentro do útero, então não esteja só no colo, está indo para o canal, para a parte interna do útero, no caso dela está ali há mais de 2 anos. Ou no caso de a gente ter um ASC-H, que é quando a gente tem uma alteração no papanicolau que pode sugerir uma lesão mais grave, como uma lesão grau 2 ou grau 3, e na colposcopia, que é aquele exame que olha o colo do útero que está tudo normal, a gente vai investigar e aí a gente faz esse CAF diagnóstico. E hoje a gente vai falar especificamente sobre recidiva, que é a chance dessas lesões voltarem. Tem dois vídeos que eu falo sobre um sobre pré e pós-operatório de cirurgia de CAF, tem outro que eu falo só sobre cirurgia de CAF, por isso que de hoje a gente vai focar em recidiva. Quem já fez a cirurgia, qual é a chance dessa lesão voltar? Então, respondendo a dúvida, após a cirurgia da CAF, a pessoa está curada? Para responder essa dúvida, eu trouxe um estudo que fala justamente sobre isso, quais são os fatores de risco para ter uma recidiva, para ter uma nova lesão após o tratamento. Esse estudo é um estudo brasileiro, que foi feito, incluiu 308 mulheres, sendo 201 sem HIV e 107 com HIV, porque a gente sabe que as mulheres que têm HIV, elas têm um risco maior da lesão voltar. E nesse estudo, 40 mulheres tiveram uma recidiva no período de acompanhamento, que foi dois anos que foi acompanhado após a cirurgia. Sendo que nove mulheres não tinham HIV, então se a gente for olhar em porcentagem, 4,4% foi o risco da lesão voltar em mulheres sem HIV e 31 mulheres com HIV, 29% foi o risco de ter uma recidiva, de ter uma nova lesão após o tratamento da CAF. Nesse outro estudo aqui, que foi feito também no Brasil, tá? Foi feito na Faculdade de Medicina de Botucatu em 2021, incluiu 640 mulheres com uma média de idade de 37 anos, a chance de ter uma recidiva, de ter uma nova lesão foi de 14,8%. E 92% dos casos aconteceram nos primeiros dois anos. E aí é por isso que é tão importante o acompanhamento após a cirurgia nesses primeiros dois anos. Por que que acontece a recidiva, né? A gente trata a lesão que o vírus do HPV causou, porque essas lesões de colo de útero, precursoras de câncer, elas são causadas pelo vírus do HIV, do HPV, que é o papiloma vírus humano. O nosso tratamento é feito da lesão e não do vírus, porque o vírus é que nem o vírus do COVID, que nem o vírus do HIV, ainda não tem um remédio que a gente toma e mata o vírus. Só que diferente do vírus do HIV, que uma vez que a pessoa tem, ela vai ter para o resto da vida, o vírus do HPV, o papiloma vírus humano, ele não é assim. Na grande maioria das vezes, a pessoa consegue eliminar o vírus e eliminar o vírus começa pelo tratamento da lesão. Isso é o mais importante, tá? Então, quando a gente trata a lesão, a carga viral, que é a concentração de vírus no corpo, diminui muito e aí é o melhor momento para a pessoa eliminar o vírus. E a gente está entendendo aqui por que que algumas pessoas têm uma nova lesão, por que que algumas pessoas após a cirurgia não conseguem eliminar o vírus. Então, vamos lá. Eu vou mostrar, eu vou falar isso, eu vou mostrar mais para frente quais são os fatores de risco. Então, falando o que acontece depois da cirurgia do CAF. Então, depois da cirurgia do CAF, precisa ser feito o acompanhamento, que é para ver se vai surgir alguma nova lesão ou não. E esse acompanhamento, nos primeiros dois anos, precisa ser feito de seis em seis meses. E como que a gente faz esse acompanhamento? Então, a gente faz com o Papa Nicolau, que é o preventivo do colo do útero, com a colposcopia, que é aquele exame que olha o colo do útero, a vagina e a vulva. Então, a colposcopia mais a colposcopia com uma lente de aumento, que é o colposcópio, para identificar alguma lesão, porque a gente sabe que até 30% das mulheres com lesões grau U, grau 2 e grau 3, ou seja, NIC2 e NIC3, podem ter preventivo normal. Então, não adianta acompanhar só com o preventivo, tem que acompanhar junto com a colposcopia, e tem que, se possível, fazer junto uma pesquisa de HPV, porque quando ela está negativa, significa que essa mulher tem um risco muito baixo de ter uma nova lesão. Já quando essa mulher está com uma pesquisa de HPV positiva, a gente tem que ter um cuidado maior, uma atenção maior, porque tem um risco maior de ter uma nova lesão. Então, a gente acompanha com papanicolau e colposcopia de 6 em 6 meses por 2 anos e pesquisa de HPV uma vez por ano. Também, após a cirurgia, é importante fazer uma pesquisa, uma citologia, como se fosse um preventivo do canal anal, porque essas mulheres têm 9 vezes mais chances do que a população, em geral, de vir a ter uma lesão de canal anal, uma lesão precursora de câncer. E a gente rastreia com esse preventivo do canal anal. Então, o que acontece depois da cirurgia do CAF é esse acompanhamento que vai ser feito por 2 anos. Estando tudo bem, a partir daí ela vai acompanhar uma vez por ano até completar os 5 anos da cirurgia. É isso que acontece. É normal ter um sangramento após a cirurgia do CAF. Esse sangramento, ele vai diminuindo aos poucos, depois vai ficando um borrão, até que ele soma, tá? Vamos lá. Vou botar aqui. E quando acontece uma recidiva, né? Quantas vezes pode fazer a conização? Então, também é importante lembrar, primeiro, qual que é a lesão que tá acontecendo após a conização. E eu vou mostrar aqui também o que é o mais comum de acontecer. Então, quantas vezes pode ser feito? Eu vou mostrar o estudo aqui, que mostra que nesse estudo foram feitos 3 vezes. Eu tive uma paciente do consultório que precisou realmente fazer 3 vezes. A história dela é a seguinte. Ela chegou pra mim, ela já tinha feito 2 cirurgias de CAF e veio pra fazer o acompanhamento. E durante o acompanhamento, ela apresentou uma lesão no preventivo, um ASC-H, que é uma célula anormal no preventivo, que sugere que tem uma lesão grau 2 ou grau 3. E tava com a pesquisa de HPV positiva pro HPV 31. A gente fez a colposcopia. Na colposcopia, na biópsia, veio apenas o NIC1. Porém, ela tinha aquela alteração no preventivo. E aí, a gente fez um outro exame, que é uma imuno-estoquímica, que é pra avaliar se tem alguma chance de ter uma lesão mais grave no canal do colo do útero. E deu positivo, e a gente acabou indo pra cirurgia do CAF. E daí veio que tinha uma lesão de alto grau, uma lesão NIC2. Então, mas não é o mais comum. O mais comum depois da cirurgia, é o que eu vou mostrar aqui. É, que eu trouxe um estudo pra mostrar. É virem lesões, ou lesões de baixo grau, que são as lesões grau 1. E aí, nesse caso, a gente pode fazer acompanhamento ou tratamento com o laser. Ou é raro acontecer uma outra lesão que precise fazer cirurgia. E aí, eu trouxe esse estudo novamente, que é o de fatores de risco pra recidiva, que mostrou, então, das mulheres que tiveram recidiva, foram nove pacientes que não tinham HIV e que tiveram recidiva. Dessas, sete tiveram lesão de baixo grau, que é o NIC1. E foi uma lesão que regrediu sozinha, sem nenhum tratamento. Duas mulheres, uma teve uma lesão que persistiu e uma outra teve uma lesão que se agravou. E aí, acabou indo pra fazer uma nova cirurgia de CAF. Já nas mulheres que tinham HIV, ou seja, que têm uma imunidade menor, 14 delas tiveram uma lesão que se manteve no mesmo grau, persistiu. 15, ou seja, 48% tiveram lesões que regrediram espontaneamente, sozinhas. E duas delas, ou 6,4%, apresentaram agravamento. Uma evoluiu da lesão grau 1 pra grau 3 e outra do grau 1 pra o grau 2. E aí, sim, precisaram de uma nova cirurgia. Ou seja, o mais comum, quando tem uma recidiva, é ser por uma lesão de baixo grau, que não precisa ir pra uma nova cirurgia. Pode ser feito um tratamento com laser, que é um tratamento que a gente faz no consultório. A gente vai aplicar os líquidos da coposcopia pra delimitar a lesão, e vai lá e vai destruir, vai vaporizar essa lesão com o laser. Ele é um procedimento indolor no colo do útero e ele serve pra tratamento das lesões grau 1 quando elas são completamente visíveis, ou seja, a gente enxerga os limites dela na coposcopia, tá? Ou pode ser feito o acompanhamento com a panicolau e coposcopia de 6 em 6 meses. A gente só vai indicar uma nova cirurgia do CAP se tiver uma lesão de alto grau, ou seja, uma lesão grau 2 ou grau 3, tá? Nesse estudo, nenhuma paciente involuiu pra câncer, tá? Nenhuma teve câncer. Quatro mulheres tiveram uma segunda recidiva, então daquelas 300, e uma mulher que participaram, quatro tiveram 40, né? Tiveram uma primeira recidiva, sendo nove sem HIV e 30 e uma com HIV. Dessas que tiveram, dessas 40, quase uma segunda recidiva, sendo que apenas uma delas era estoronegativa, ou seja, não tinha HIV e as outras tinham. Por quê? Porque a gente sabe que as mulheres que, além de ter a lesão, elas têm HIV, elas têm uma imunidade menor e isso pode comprometer, então, aumentar a chance de ter uma recidiva. Já as mulheres que não têm HIV, que é a grande maioria das mulheres, elas têm uma chance menor de ter uma recidiva. E apenas uma paciente teve uma terceira recidiva e aí precisou fazer mais um procedimento. Então, respondendo à dúvida, tá? Quantas vezes pode ser feita a cirurgia da colonização? Não tem esse número. Vai depender da avaliação do colo do útero da pessoa. Aqui nesse caso, é o mesmo que aconteceu com a minha paciente. Ela precisou fazer três vezes o procedimento porque ela teve três lesões que justificaram fazer. Pra poder fazer a cirurgia do CAF, o colo do útero tem que ter colo de útero. Se depois fez a cirurgia e já ficou com um colo muito plano, aí tem casos que não tem mais como fazer a cirurgia da colonização, precisa já ir pra esterectomia. Então, tudo vai depender de como está o colo da paciente e qual que é a lesão. E a gente tem que tomar cuidado pra não sair fazendo CAF sem indicação. Então, ah, tá com uma lesão grau 1, fez uma cirurgia do CAF e agora tá com uma nova lesão, uma lesão grau 1, NIC1. Não é caso pra ir pra CAF, é uma caso pra pensar em fazer um tratamento conservador, com um tratamento destrutivo, como é o laser que ele não vai influenciar no futuro reprodutivo dessa mulher, ou seja, ela não vai aumentar o risco de trabalho de parto prematuro numa gestação futura, o que acontece com múltiplos CAFs, porque o colo do útero vai ficando mais curto e daí esse risco começa a aumentar. E também ele é um tratamento menos invasivo, Então, ele tem um risco, não tem risco de estenose do colo do útero, que é fechar muito o canal e depois a menstruação ficar trancada lá dentro, ou de um sangramento aumentado por ser uma nova operação, tá? Então, o tratamento precisa ser baseado em qual é a lesão que está tendo nesse momento. E quais foram os fatores relacionados à recidiva? Então, o que aumentou a chance da pessoa ter uma nova lesão? Ocupação, que é a mesma coisa que envolvimento glandular, aumentou em nove vezes o risco. Presença no HIV, então, quando a pessoa tem uma imunossupressão, principalmente HIV, mas poderia ser transplantados, usuários de corticóide, que são coisas que diminuem a imunidade, aumenta, aqui no caso o HIV aumentou em 4,6 vezes a chance de ter uma recidiva. margens comprometidas, aumentou em 2,6 vezes esse risco. Então, eu vou explicar cada uma delas, tá? Começando por ocupação glandular. O que é isso? Quando a gente faz a retirada do CAF, ali, da peça, do pedacinho do colo do útero, esse material, ele vai pra análise, vai pro laboratório, e o patologista vai lá e vai fatiar esse material, olhar, fazer uma lâmina, olhar no microscópio, e tem, quando vem escrito que tá com ocupação envolvendo o glandular, que é o que mostra aqui na foto, aqui tem, mostra, foto de uma glândula normal, e uma foto de uma glândula comprometida, isso significa que é uma lesão mais grave. E por ser uma lesão mais grave, tem um risco maior de ter uma nova lesão, de ter uma recidiva, tá? Já o que que são as margens comprometidas? Significa que do material que foi retirado, as bordas estavam com lesão, tá? Então, ali também tem uma foto aqui, mostrando as margens livres e as margens comprometidas por lesão. Então, na borda tinha lesão. Ou seja, pode ser que não tenha sido retirado tudo? Pode, pode ser que uma parte tenha ficado, tá? Não é o que acontece na grande maioria dos casos. Então, ah, tá com margem comprometida, vai ter que fazer uma nova cirurgia? Não. Vai ter que acompanhar mais precocemente. Em vez de fazer o acompanhamento de seis em seis meses, o primeiro acompanhamento vai ser feito com quatro meses. Porque mesmo estando com margens comprometidas, tem o processo de cicatrização do corpo após o procedimento, e tem uma cauterização. Então, a gente cauteriza o local que foi retirado. E esse é um processo que, por si só, na grande maioria das vezes, já elimina alguma lesão residual que tenha ficado, tá? Vamos lá. Qual que foi a frequência de recidiva na prevenção de infecção por HIV? Foi cinco vezes maior. A média do tempo para recidiva nas pessoas que tinham HIV foi de 11 meses, ao passo que a média entre as pacientes que não tinham HIV foi de 15 meses. Então, essa é uma pergunta também muito frequente. Quando tem uma recidiva, na grande maioria das vezes, ela acontece nos primeiros dois anos após o procedimento. E por isso que, nesses primeiros dois anos, a gente faz acompanhamento com papanicolau e coposcopia de seis em seis meses, tá? Lembrando que a recorrência depende não só da completa remoção da lesão, mas também dos hábitos sexuais, da resposta imune e da oncogenicidade do HPV envolvido. O que que é isso? Quando tem uma paciente que fez um tratamento de uma lesão de alto grau, é importante que o parceiro dessa mulher seja avaliado, porque se ele estiver com alguma lesão, ele também precisa ser tratado, tá? O que aumenta a chance de essa paciente ter uma nova lesão. Então, isso é uma coisa muito importante. A avaliação dos parceiros, né? O do parceiro vê se ele tem que ir no médico, tem que ser examinado, vai no urologista, pra ver se ele tem alguma lesão que precisa ser tratada. Da resposta imune. Então, depende da imunidade da mulher. Então, além de a gente... Isso é muito importante retirar a lesão por completo, é importante como que é a imunidade dela. E aí, eu falo sobre várias coisas que influenciam na imunidade. Como, por exemplo, cigarro. Mulheres que fumam ou que moram com pessoas que fumam têm uma imunidade menor ao HPV. Então, tem uma chance maior de ter uma nova lesão. Vacina no HPV. A vacina ajuda a diminuir a chance de ter uma nova lesão. Então, tem mulheres que são vacinadas após a cirurgia do CAF e tem 2,8 vezes menos chance de ter uma recidiva. Trocar o anticoncepcional por DIU. O anticoncepcional, 10 anos de uso de anticoncepcional, aumenta em 10 vezes o risco de câncer de colo de útero. Já o DIU, a gente sabe que ele aumenta a imunidade local. Ele aumenta em 20% a taxa de eliminação do vírus do HPV. Então, ele é uma excelente opção de anticoncepção e deve ser trocado o anticoncepcional pelo DIU. Obesidade. Obesidade funciona como um fator para diminuir a imunidade. Estresse, ansiedade, depressão. Eles afetam o funcionamento dos linfócitos, que são os faxineiros responsáveis por varrer o HPV do corpo. E funcionando menos, tem uma chance maior da pessoa ter uma nova lesão. Ou um congenicidade do HPV. Então, a gente sabe que tem os HPVs de alto risco e entre eles tem alguns que são piores, como, por exemplo, 16, 18, 31. Então, dependendo do subtipo de HPV, tem um risco maior de ter uma nova lesão, como é o caso do HPV 16, que é o mais frequente e também o que tem um maior risco. Idade. A idade maior que 35 anos, a lesão em vários quadrantes e a gravidade da lesão também são fatores preditivos para recidiva. Então, mulheres com mais de 35 anos têm um risco maior do que mulheres com menos de 35 anos. Então, a recidiva, porque mulheres com menos de 35 anos têm um sistema imune melhor, têm mais condições de eliminar o vírus do HPV. Quando a lesão é muito grande, a gente divide o colo do útero como se ele fosse um relógio, tá? Em quatro partes. E lesões extensas que ocupam os quatro quadrantes têm um risco maior dessa lesão voltar do que quando é uma lesão pequena que ocupa só um quadrante. A gravidade da lesão. Então, no caso, depois eu vou mostrar outros estudos que falam sobre isso. Então, quando é um NIC3, um envolvimento comandular, tem um risco maior de recidiva do que quando é um tratamento de um NIC2, por exemplo. Eu trouxe um outro estudo que fala sobre isso, tá? Falando sobre os fatores que estão envolvidos no risco de ter nova lesão. Esse estudo foi feito com 415 mulheres com lesões de alto grau, ou seja, NIC2 ou NIC3, que foram tratadas tanto com conização quanto com a cirurgia do CAF ou do LIPE, que é a mesma coisa. E o que esse estudo mostrou? Que quando o tamanho da peça, ou seja, do material retirado, foi maior do que 0,5 centímetros, a chance da lesão voltar foi menor, né? Então, isso aqui, a gente fala sobre a técnica. Então, qual é a dica que eu dou? Escolham médicos que sejam especialistas em patologia do trato genital inferior e coposcopia para realizar o procedimento de vocês, para realizar a cirurgia do CAF. Por quê? Porque se é um médico que tem experiência com esse procedimento, vai ter uma chance maior de você ficar tratada sem ter que fazer novos procedimentos no futuro, sem ter recidiva, tá? Claro que a gente sabe que tem fatores que, outros envolvidos, que independem da técnica, como eu acabei de falar, de tamanho da lesão, a extensão da lesão. Porém, se a gente tem uma peça, um material que é retirado, que é do tamanho adequado, ou seja, aqui nesse estudo mostrou maior do que 0,5 centímetros, tem uma chance menor de ter uma recidiva, tá? E daí, a gente chega naquela famosa pergunta, o que que causa as margens comprometidas? Que é isso que eu tô falando sobre retirar a lesão. Então, tem a experiência do cirurgião, né, ou da cirurgia que vai operar, mas tem as lesões, displasias mais graves ou mais extensas, ou quando tem uma lesão endocervical, quando tem um envolvimento glandular, tem um risco maior de ter margens comprometidas. Então, os dois pontos são a experiência do cirurgião, que é uma coisa que a gente pode controlar, a gente pode dar preferência por escolher um médico que seja especialista nessa área, que o nome é Patologia do Trato Genital Inferior e Corposcopia, tem uma prova de título, tem título de especialista nisso, que vai ser um médico que vai ter mais experiência com esse tipo de procedimento. Consequentemente, condições de retirar uma peça, ou seja, um pedaço do colo do útero adequado, tá bom? E uma coisa boa, né, das 319 espécimes avaliadas, ou seja, dos materiais avaliados, 90% das lesões se localizavam em torno da junção escamoncolonar e apenas 10% se localizavam alto no canal, especialmente em mulheres acima de 50 anos. O que que significa isso? Que a grande maioria das lesões, elas ficam no que a gente chama de junção escamoncolonar. O que que é isso? O HPV, ele fica numa área do colo do útero que a gente chama de zona de transformação, que é onde transforma a parte de dentro do útero pra parte de fora do útero, tá? A parte de dentro é do epitélio mondular, que é um epitélio mais delicado. A parte de fora é do epitélio escamoso, que é um epitélio mais resistente. E essa área, geralmente, ela fica pra fora, fica visível ali no colo do útero quando a gente faz o exame da coposcopia. É aquele exame que a gente põe o espéculo, né? E aplica os líquidos e olha o colo do útero. Então, normalmente, a maioria das lesões fica ali nessa região e apenas uma minoria, 10%, vão ficar mais alta, mais profundas lá no colo do útero. Então, isso é uma coisa boa porque significa que na maioria das vezes a gente não precisa retirar tanto a parte do canal endocervical, ou seja, a gente consegue retirar um material que não seja tão profundo, ou seja, não tenha tanta chance de causar trabalho de parto prematuro numa gestação futura. Porque um grande problema da cirurgia do CAF é que ele aumenta em três vezes o risco de trabalho de parto prematuro numa gestação futura. Então, além da gente querer retirar um material que seja suficiente pra tratar a lesão, a gente tem que cuidar pra não ser muito invasivo e não retirar muito canal endocervical, não retirar peças muito grandes que possam atrapalhar essa mulher no futuro quando ela for engravidar, tá? Porque muitas das mulheres tratadas não têm filhos ou às vezes têm um filho mas querem ter mais um filho e aí a gente tem então ficar ali nesse meio termo de retirar um tamanho de colo do útero que resolva o problema da paciente e trate essa lesão mas que ao mesmo tempo não seja muito profundo pra não aumentar tanto essa chance de trabalho de parto prematuro numa gestação futura. E aí vem de novo a experiência de quem tá fazendo esse procedimento, tá fazendo essa cirurgia. O vírus do HPV é eliminado após a cirurgia do CAF? Essa é uma dúvida muito comum e pra responder isso eu trouxe esse estudo aqui, tá? que é justamente sobre a persistência do HPV após o tratamento uma revisão sistemática então esse estudo ele reuniu 45 estudos que foram feitos sobre persistência do HPV após o tratamento foram incluídas mais de 6 mil mulheres 6.106 mulheres foram estudadas nessa revisão sistemática. E aí qual que foi a média? Então a média de persistência do HPV foi 27% após 3 meses 21% após 6 meses 15% após 12 meses e 10% após 2 anos de tratamento. Então conforme foi passando o tempo a presença do vírus foi diminuindo, tá? qual que é a chance de eu ficar além de ficar sem a lesão após a cirurgia que ali eu já mostrei os estudos que mostram então que a chance de ficar sem ter uma recidiva é varia de estudo mas de 96% a 86% mostraram os estudos né? Porque a recidiva variou ali de um estudo de 4% a 14% além de eu ficar sem a lesão e de eu não ter uma recidiva qual é a chance de eu ficar sem HPV? Então vai ser ali de 73% nos primeiros 3 meses de 80% nos primeiros 6 meses e assim por diante por isso que até a gente não faz o controle tão cedo tem que esperar um pouquinho o mínimo de tempo após a cirurgia do CAF precisamos esperar 4 meses tem que esperar o processo de cicatrização ali do corpo até porque a chance de esse se ficou alguma coisa de HPV ele sumir vai aumentando ao longo do tempo e aí o que que nesse estudo mostrou que o tratamento com a cirurgia do CAF teve uma chance maior de eliminar o vírus do HPV do que o tratamento com crioterapia que é um tipo de tratamento que ele não está muito disponível no Brasil que ele ia fazer como se fosse um congelamento do colo do útero mas ele se assemelha a uma cauterização o que que mostrou aqui que a média de HPV persistente após a crioterapia que seria semelhante a uma cauterização 3 meses após 48% das mulheres tinham o HPV persistente 6 meses após 35% tinham o HPV persistente 12 meses após 16% tinham o HPV persistente e 24 meses após 18% tinham o HPV persistente enquanto que com a cirurgia do CAF 28% tinham o HPV persistente nos primeiros 3 meses 21% tinham o HPV persistente nos primeiros 6 a 12 meses e 9% tinham o HPV persistente nos 24 meses reiterando aquilo que eu costumo falar que cauterização não trata lesão de alto grau não trata nem lesão de alto grau e nem lesão de baixo grau no colo do útero é muito superficial a gente precisa fazer ou um tratamento com cirurgia que é a cirurgia do CAF ou nos casos que dá pra fazer o tratamento com a laser que ele destrói essa lesão ele consegue chegar até 7 milímetros de profundidade diferente de uma cauterização que atinge apenas 2 milímetros de profundidade e é muito superficial e isso vai influenciar na taxa de permanência persistência do HPV e consequentemente na chance de ter uma recidiva de ter uma nova lesão e qual que é o risco de estar com o vírus do HPV persistente tá trouxe um estudo pra explicar também qual que é esse risco esse estudo aqui eles acompanharam as mulheres após o tratamento por 5 anos avaliaram qual é o risco de ter uma recorrência após 5 anos e o que que mostrou que as mulheres que tinham uma lesão de alto grau NIC3 ou seja existe NIC1 NIC2 NIC3 geralmente pra CAF a gente indica quando é um NIC2 NIC3 quando era NIC3 tinha 3,8 vezes um risco maior de recorrência e o HPV persistente tinha um risco de 1,8 vezes maior porém no período de 5 anos o único fator que foi associado com recorrência foi o HPV persistente ou seja esse o fato de ter o diagnóstico NIC3 ao longo do tempo ele não foi um fator pra persistência o que foi um fator pra persistência foi manter com o HPV ou seja o organismo da pessoa não foi capaz de eliminar o vírus porque lembrando o tratamento que a gente faz não é do vírus a gente faz um tratamento da lesão e quando a gente retira a lesão a carga viral diminui e aí é o melhor momento pro organismo da pessoa da conta eliminar o vírus e a gente faz algumas coisas pra ajudar o organismo a fazer esse processo como por exemplo vacinar não fumar trocar anticoncepcional por DIL avaliar o parceiro controle de peso sono regular diminuir níveis de estresse e ansiedade e aí tem alguns coadjuvantes que a gente tem utilizado como por exemplo suplementação com zinco que é uma vitamina pra ajudar a melhorar a imunidade agora tem imunoterapia pro HPV então um imunostimulante que a gente usa injetável também é um protocolo específico de HPV que a gente faz uma aplicação a cada oito semanas também ajuda a melhorar a imunidade então tudo isso de fazer é sempre uma briga sistema imunológico como se fosse um cabo de guerra HPV que a pessoa tem tem HPVs que dão mais trabalho pra eliminar como por exemplo 16 e quanto mais forte for o sistema imunológico da pessoa maior é a chance de eliminar o vírus e isso vai e ele tem uma isso é muito bom porque isso diminui a chance de ter uma recidiva e ter uma nova lesão como que fica o útero após a cirurgia da CAF então aí o colo do útero ele cicatriza após o procedimento vai depender do quanto de material foi retirado por isso é importante fazer a retirada da lesão mas não não usar alças que sejam muito profundas ou que retiram um volume muito grande de colo do útero porque isso aumenta a chance de ter uma estenose de colo do útero que é o canal fica muito fechado o que pode acontecer em 5% dos casos eu tenho uma paciente que ela mora no Mato Grosso fez uma cirurgia de CAF lá e ela tem estava tentando engravidar não está conseguindo está com uma infertilidade por conta que o canal ficou muito fechado e agora ela vai vir para a gente fazer um procedimento de esteroscopia que é colocar uma câmera dentro do útero dilatar esse canal para resolver o problema então e essa estenose de colo do útero após a cirurgia do CAF ela pode acontecer quando a gente retira volumes muito grandes o risco é de 5% de acontecer pode acontecer dependendo da extensão da lesão porque às vezes tem lesões resistentes que a gente tem que retirar mais é um risco baixo mas está envolvido também com o quanto de tecido foi retirado em geral vou falar da grande maioria dos casos o clon do útero cicatriza por completo tá após a cirurgia existe um risco do colo ficar um pouco mais curto e aumentar a chance de trabalho de parto prematuro numa gestação futura porém esse risco aumenta em 3 vezes porém para grandes prematuras o que que é isso? bebês com mais de 34 semanas ou seja que são bebês que geralmente já não precisam de UTI que tem um peso melhor então bebês que vão bem a cirurgia do CAF ela não aumenta o risco de abortamento não aumenta o risco de trabalho de parto prematuro em bebês de segundo trimestre que são bebês mais pequenos são bebês menores ela só vai aumentar para bebês com mais de 34 semanas de gestação bom era isso que eu queria falar vamos lá para as dúvidas o que comer para o NIC não voltar quais alimentos tem um vídeo que eu fiz que é sobre alimentação obesidade e eu mostro um estudo que foi feito falando sobre vegetais e frutas que podem contribuir tá com isso também então ter uma alimentação saudável em geral ela contribui porque colabora com a imunidade se caso a CAF voltar pode perder o útero então normalmente a gente não indica esterectomia a retirada de útero quando tem uma recidiva por quê? porque o tratamento não é feito do vírus é feito da lesão que ele causou ou seja retirar o útero não significa que o HPV vai ficar negativo tá e aí ele pode causar uma recidiva uma nova lesão na cúpula vaginal que é no fundo da vagina e essa é uma lesão que ela é tanto mais difícil de diagnosticar quanto de tratar porque diferente do colo do útero que a gente pode passando a alça retirando a lesão ali na cúpula pra cima já não tem mais o que retirar já tem alça intestinal tem intestino por dentro da barriga não tem como a gente ficar cavocando pra retirar a lesão então por isso que não se indica esterectomia quando tem uma primeira recidiva tá tem que ver qual que é a lesão que surgiu novamente se for uma lesão de baixo grau na grande maioria das vezes a gente pode optar ou por fazer acompanhamento acompanhar com papanicolau e coposcopia de 6 meses ou tratar com o laser a gente só não vai poder fazer isso se essa lesão ela estiver indo pra dentro do canal do colo do útero e a gente não enxergar os limites dela doutor eu tenho 56 anos eu fiz agora eu fiz agora eu tenho 55 dias de cirurgia de prolapso uma retirada do colo do útero e cistostele com perigo eu tenho que fazer exames antes de ter relação sexual tem que passar no médico pra fazer a avaliação pra ver se ele libera tá geralmente tem que esperar pelo menos 45 dias após a cirurgia já passei esse prazo aí tem que passar no médico pra ver se ele libera a retirada do colo uterino quer dizer que eu tinha HPV a biópsia não deu nada não quando a gente faz a cirurgia de prolapso a gente sempre acaba retirando o colo do útero porque o útero é retirado de baixo pra cima então não tem como retirar o útero na esterectomia vaginal que é o que faz o tratamento do prolapso sem retirar o colo vamos ver aqui mais uma pergunta que chegou eu acho que eu respondi todas as perguntas bom essa live vai ficar salva pra quem pergunta sempre como faz pra agendar consulta aqui nesse vídeo vai ter um link de como faz pra fazer o agendamento da consulta tá bom eu atendo tanto presencial em São José dos Campos quanto online e aí é só mandar o whatsapp nesse número que a secretária vai fazer o agendamento obrigada e boa noite